O presente da tia, cara! Que que é isso, cara? É uma nave espacial! É do neném? Vamos entrar? Do brinquedo? Fica sério quando ele gosta do negócio. Coloca ele aqui, mamãe, pra ele ver. Vamos lá. Tem um monte de botão, cara! Peraí, deixa eu passar do outro lado. Nossa, cara! Você até colocou o pé ali certinho. Que que é isso, cara? É um motocross? Agora você vai ser motorista que nem a titia? Ai, meu Deus! Quem tira essa criança daqui agora, hein? Otto! Bebê!